Olá, você sabe que a Igreja Adventista do sétimo dia é acusada, volta e meia, de ser uma seita. E um dos pontos que fazem essa acusação é pelo espírito de profecia, é pelos escritos da senhora Helio Arte que nós a reconhecemos como tendo o espírito da profecia. E esse espírito de profecia é dito em Apocalipse 19, verso 10, quando a gente lê assim, João teve uma revelação e um anjo veio falar com ele, quando falou para ele, e ele, lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele diz-me, olha, não faça tal, sou conservo de teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O anjo disse a João, que era um profeta, mas por que consideramos os escritos de Helio Arte como sendo ou tendo o espírito da profecia? Esse é um dos pontos que há acusação e muitos outros, mas nesse especificamente, o espírito da profecia, porque consideramos o espírito de profecia como um dom dado à senhora Ellen White, tornando-o uma profetisa não canônica. Essa e muitas outras questões que você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma temporada do programa Anamira da Verdade, temporada 2024, e é muito, muito bom estar mais uma vez aqui com você para juntos podermos estudar a Palavra de Deus. E olha, você já sabe, aqui a sua pergunta vai ser respondida baseando-se na Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos. A partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da internet que chega em todos os lugares do planeta e também pela Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Seja muito bem-vindo. É muito bom estarmos mais uma vez aqui ao vivo com você e tenho certeza que vai ser uma bênção podermos estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, você sempre está na mira da verdade. E aí, um bom ano para você, meu irmão. Estamos chegando com força aí para novamente aprendermos mais da Palavra de Deus, correto? Corretíssimo, Tito. Boa ano para você também. E é muito bom estarmos aqui com você, amigo, telespectador, para estudarmos a Bíblia juntos. Nós sabemos que o tempo é curto para a quantidade de perguntas. Muitas vezes o tempo é curto para o nível de resposta que é exigido por certas perguntas. Mas estamos aqui para fazermos o nosso melhor e ajudar você a compreender o texto bíblico, com algumas verdades religiosas e motivar você a continuar fazendo da Bíblia a sua regra de fé ou inspirar você a fazer isso. Então seja muito bem-vindo ao nosso programa. E se você está assistindo pela primeira vez, esperamos que você possa nos acompanhar mais vezes. Muito bem. E você pode também compartilhar com os amigos aí. Nós também transmitimos o nosso programa pelo Facebook. Então se você tem um amigo, um amigo, um parente que quer acompanhar, talvez não tenha novo tempo em casa, mas pelo Facebook você pode mandar o link e eles podem compartilhar e participar também do nosso programa fazendo uma pergunta, tirando uma dúvida, tá bom? Os nossos mecanismos para você mandar a sua pergunta é pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, arroba namiradaverdade e você pode mandar mensagens por SMS, as mensagens do seu telefone. Você manda para o número 12-981-510101, tá bom? Participe, mande as suas perguntas para a gente e vamos colocar o professor na mira. Mas olha só, nós abrimos o programa de hoje falando de... Uma das coisas que tem rodado aí a internet é uma acusação de que a Igreja Adventista, o sétimo dia, é uma seita. Confesso a você, o nosso programa já está há muitos anos no ar. No início do programa Na Mira da Verdade, uma das perguntas que mais chegavam para a gente era sobre essa questão de sermos uma seita. E por muito tempo a gente respondeu essas dúvidas a ponto de não aparecer mais tantas perguntas. O pessoal compreendeu o que a Igreja Adventista de fato é e não uma seita. Mas, ultimamente, novamente veio à tona esse tipo de acusação, esse tipo de... trazendo esse tipo de dúvida às pessoas. E a gente gostaria de colocar aqui no programa Na Mira da Verdade esse assunto. Eu li o texto aqui de Apocalipse 19, 10, onde fala sobre o Espírito da profecia. Uma visão que João teve, um anjo veio falar para ele, falando dele e dos companheiros dele. E falando sobre esse dom, o dom do Espírito de profecia que foi dado a ele também. E a gente reconhece que também esse dom foi dado à senhora Ellen Goldwhite. Escreveu milhares de páginas inspiradas por Deus, acreditamos assim, e essa tem sido uma das... dos pontos que nos acusam de sermos seita. E essa pergunta eu quero colocar para o Leandro Quadros agora. Professor, como que a gente pode dar uma explicação sobre esta acusação que estamos sofrendo já há um bom tempo? De que somos uma seita, de que a Igreja Adventista é uma seita. O que é isso? Por que seita? Por que são acusados? E por que o Espírito de profecia é o ponto que tem levantado essa dúvida aí, professor? Certo, Tito. Então é uma pergunta sempre muito importante. E cada vez mais pessoas que buscam conhecer a verdade, pessoas sinceras, têm compreendido, através do trabalho da Igreja Adventista e também até mesmo do trabalho da Novo Tempo, que a Igreja Adventista e o Sétimo Dias estão longe de ser um movimento sectário. O que acontece é o seguinte, o termo seita, lembro muito bem de um artigo que eu li uma vez numa revista chamada Sinais dos Tempos, que o professor, meu orientador, doutor Alberto Tinha escreveu, o termo seita é usado como um rótulo apologético, para diríamos assim, rotular de heresia, obviamente, os supostos hereges. Então o que acontece? Se chamar a Igreja Adventista de seita, primeiro da Ibope, algumas pessoas buscam mais likes e views do que a verdade, isso é um fato. Mas o segundo ponto é que rotula-se um movimento como seita, na maioria, em boa parte dos casos, para afastar as pessoas dos pretensos hereges. Então, por exemplo, quem é que vai querer estudar a Bíblia com uma seita? Ninguém vai querer fazer isso. Então, rotular como um grupo sectário serve para este propósito, de afastar as pessoas. Porque muitos, temos que ser sinceros, eles têm medo que as pessoas estudem a Bíblia mais profundamente, como Adventista, porque sabem que a lógica bíblica, teológica que apresentamos é bem fundamentada. E alguns têm mais preocupação em perderem fiéis e dízimos do que em estudar profundamente a verdade. Então, esse é um fato. Falo aqui de alguns, não estou generalizando. Agora, quando você analisa as 28 crenças Adventistas, você percebe que não tem nada ali de sectário, você vai perceber, óbvio, doutrinas que outros cristãos não creem. E eu vou mencionar algumas delas. Mas, aquilo que de principal caracteriza um movimento como cristão, isso faz parte do sistema doutrinário Adventista e Sétimo Dia. E eu vou dar aqui um pequeno resumo para você. Em primeiro lugar, os Adventistas e Sétimo Dia creem na doutrina bíblica da trindade, assim como os demais protestantes, inclusive irmãos católicos creem assim, só que nós temos uma crença um pouquinho diferente, mas não vou entrar nesse detalhe. Cremos na doutrina da trindade, cremos na divindade absoluta do Senhor Jesus Cristo, cremos na divindade absoluta e na personalidade do Espírito Santo, cremos na Bíblia como nossa única regra de fé e prática, e depois eu vou comentar um pouquinho da relação entre Bíblia e Helioite, que muitos também não entendem, cremos na doutrina da justificação pela fé, cremos na santificação também pela fé e pela influência pelo trabalho do Espírito, cremos na doutrina do juízo, cremos na segunda vinda de Cristo, cremos na encarnação de Cristo, cremos no nascimento virginal de Cristo, ou seja, cremos nos dons espirituais, ou seja, as doutrinas essenciais que são levadas em conta para considerar um movimento cristão, nós cremos em todas. Então, considerar o adventismo como uma seita, revela em alguns casos uma intenção, e em outros casos uma ignorância, de pessoas muito sinceras, que até ouviram falar sobre o assunto, mas acabaram não pesquisando a fundo. Mas, Leandro, e as doutrinas distintivas de vocês, não tornam vocês sectários? Veja, eu creio que ninguém, imagine, nenhum cristão protestante ou católico é obrigado a concordar com as nossas doutrinas distintivas, agora, por causa dessas doutrinas distintivas, acusar o adventismo de sectário é um grande exagero. Ok, por quê? Vou te dar um exemplo de doutrinas distintivas e um breve resumo para você ver como essa acusação é improcedente. Então, por exemplo, nós temos a doutrina do juízo investigativo, ou juízo pré-advento. Nós cremos que o juízo pré-advento se refere a uma fase do juízo final que ocorre antes da volta de Cristo, e que esse juízo não tem como propósito condenar os justos, mas, à luz do que compreendemos, por exemplo, de Daniel 7, versos 25 a 27, o propósito do juízo pré-advento, considerando o verso 9 também, verso 9, mostrar aos seres celestiais como Deus lida com o pecado dos pecadores, e versos 25 a 27 de Daniel 7, condenar o poder político-religioso representado pelo juízo pequeno e dar o reino eterno aos santos. Então, é uma fase do juízo que ocorre antes de Cristo voltar com esses propósitos, e que não afeta em nada a compreensão da doutrina do juízo, e muito menos afeta a nossa certeza da salvação, como muitos alegam. Eu há 27 anos creio na doutrina do juízo pré-advento, ou juízo investigativo, e eu nunca tive dúvidas da salvação por causa da doutrina. Então, eu te dei aqui uma palhinha apenas. Então, veja, se você não concorda com essa fase do juízo pré-advento, tem alguma heresia nela? Tem. Você pode não concordar, pode achar meio heterodoxo e tal, mas dizer que é uma heresia, crer assim, é muito exagero. Outra doutrina distintiva, mesmo que outros cristãos creiam, neste caso, mortalidade da alma. Nós cremos que não existe vida fora do corpo. Fato este que é comprovado até pela existência da ressurreição do corpo, como lemos em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 18, por exemplo. Agora, neste caso, há cristãos, teólogos de outras confissões religiosas que também não creem na imortalidade natural da alma, só que nos acussectários por isso. Mas a nossa doutrina não contradiz o fato de que vai existir um céu após a volta de Cristo, vai existir um lago de fogo também após a volta de Cristo. Óbvio, não cremos na eternidade, que ele é eterno na duração, assim nas consequências, tem essas diferenças, mas não negamos a existência dessas coisas. E um terceiro aspecto seria a crença do Dom Profético Helio White. E aí entra nesse texto que o título falou, e eu vou explicar brevemente esse assunto. Veja, o fato de nós crermos que Helio White tem o dom profético também não nos torna sectários. Nós cremos que Helio White é de uma classe de profetas chamada de profetas não canônicos. Que é um profeta canônico e um profeta não canônico. O profeta canônico é o profeta que tem livros no canon ou na lista de livros inspirados. profeta não canônico é aquele que não tem livros na Bíblia. Então, alguns exemplos. Você vai ler, por exemplo, 1 Crônicas 29, 29, 2 Crônicas 9, 29. Esses textos mencionam Natã, Gade, Ido, Aías, profetas que não têm livros na Bíblia, mas são profetas, profetas não canônicos. Você vai, por exemplo, para Atos 21, 8 e 9. As quatro filhas de Filipe eram profetisas, porém profetisas não canônicas. Ou seja, os escritos de Helio White nós cremos que foram inspirados por Deus, mas eles não complementam, não podem fazer parte do canon bíblico. A função do profeta canônico não é completar a Bíblia. A função do profeta não canônico é levar a mente das pessoas para a mensagem dos profetas canônicos. Nós chamamos os escritos de Helio White de testemunhos, porque cremos que são testemunhos dados por meio do Espírito para testemunhar daquilo que está na Palavra de Deus. Então, alguns chegam a um ponto tão grande de desonestidade que comparam Helio White, por exemplo, com Joseph Smith Jr., do mormonismo, nossos irmãos mormons, que eu chamo de irmãos porque eu creio que são filhos de Deus também, mesmo que tenham que, obviamente, abandonar certas doutrinas antibíblicas. Mas, por exemplo, Joseph Smith Jr. ensinava que a Bíblia foi deturpada e que, portanto, precisa da correção do livro mormon, daquilo que é ensinada no Pérola de Grande Preço, por aí vai. Só que Helio White nunca ensinou isso. Helio White nunca ensinou que a Bíblia foi deturpada ou mal traduzida e que agora precisa de uma correção. Então, essa comparação entre os dois, ela não é honesta do ponto de vista intelectual. E nós cremos, portanto, que Helio White recebeu um dom profético, porém, ela era da classe de um profeta não canônico. E ela nunca exaltou os escritos dela. Ela cria, sim, que os escritos dela davam testemunho daquilo que está na Palavra de Deus. Mas ela cria que a Bíblia é a perfeita Palavra de Deus e suficiente para nos salvar. Vou ler um texto dela para você. Está no Primeiros Escritos, página 78. Vou até indicar alguma outra coisa a mais aqui para o telespectador se aprofundar e perceber que esta acusação de sectários, que a Igreja de 27 é uma acusação muito exagerada. Então, por exemplo, aqui na página 78, ela fala o seguinte, Recomendo buscar o leitor a Palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Então, ela recomenda a Palavra de Deus como regra de fé e prática. Ela não recomenda os escritos dela como regra de fé e prática, mas ela também reconhece que os escritos dela têm uma autoridade profética porque Deus usou, a inspirou, deu a ela sonhos e visões para o que? Não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigi-los, e daqueles que se desviaram da verdade bíblica, levando-os para a verdade bíblica. Então, eu pergunto para você com todo o carinho e quero que você seja franco comigo, amigo telespectador, pode escrever para o título, aí nós vamos ver se contigo pescar a sua pergunta. Mesmo que você não concorde com o dom profético dado a Ellen White, tem como dizer que ela foi uma herege ou que nós somos sectários por crermos nela como profetiza, não tem um porquê. Você pode discordar, óbvio. Agora, dizer que somos heréticos por crermos que ela foi uma profetiza não canônica, eu creio que é um grande de um exagero. E aqui eu finalizo, até vou fazer um comentário que eu lembrei aqui, tem um videozinho meu rolando na internet onde eu supostamente afirmei que toda pessoa que não ler os escritos de Ellen White vai perder a salvação. Veja, você tem que ser uma pessoa inteligente e não acreditar em pequenos recortes que são feitos de vídeos, feitos por pessoas desonestas e mal-intencionadas. quando eu afirmei em um sermão em que eu repreendi em um sermão pessoas que não liam os escritos de Ellen White, eu me recordo muito bem que nesse sermão eu falava exclusivamente para adventistas do sétimo dia que rebeldemente negassem o dom profético. E na mesma mensagem, e eu já falei isso aqui no Namira mais de uma vez ao longo de 14 anos, sempre ensinei que a Bíblia é a suficiente palavra de Deus para nós entendermos o plano de salvação. Apresentei até umas citações de Ellen White em que ela diz que aquele que não crê no dom profético, mesmo estando na igreja, se ele está em paz com os outros irmãos e não está trazendo discórdia, deixa ele no canto dele. Agora, se o indivíduo quer trazer discórdia e levar desentendimento, aí é outra história. Então, nesse contexto que eu expliquei. Então, se você ver um videozinho meu e pessoas usando este vídeo, saiba que isso é uma desonestidade e isso coloca em descrédito a pessoa que usa este vídeo. Finalizando, não há razão para crer que o Adventismo é uma seita. Estude por você mesmo. Leia o livro Nisto Cremos, leia o livro Questões sobre Doutrina e eu tenho certeza você vai se surpreender positivamente. Faça um estudo bíblico da Novo Tempo e depois me diga o que você viu de secretário num estudo bíblico desses. Muito bem, o programa está apenas começando, o ano está apenas começando e aqui você tem a chance de tirar muitas dúvidas na Palavra de Deus. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, participe, mande a sua pergunta para a gente através do nosso SMS, o número é 12-981-510101, eu recebo aqui na hora, manda que eu já leio a sua pergunta. Ou então pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no nosso Instagram, arroba namiradaverdade. Tá bom? Tem uma pergunta do Instagram aqui que eu vou colocar aí. Olha só, professor Leandro Quadros, quem mandou para a gente foi o Paulo Anderson, do Arte. A pergunta dele é a seguinte, professor, eu sou um bandista e sigo e assisto o programa já há muitos anos e nunca enviei uma pergunta. Então aqui vai a minha primeira pergunta. Por que que os adventistas não costumam nos convidar para a igreja? Seria um templo fechado ou alguma ordem no estilo da maçonaria? Um abraço para você, estou sempre ligado. Então ele quer entender, professor aí, como que é essa questão da igreja adventista, por que que será que ele acha que a igreja adventista é algo fechado? Olha só, interessante. Isso pode ser um ruído de comunicação, professor. Como é que é isso? Você falou tudo, Tito, é um ruído de comunicação. Primeiro, meu irmão, é uma honra sabermos que você acompanha o nosso programa há tanto tempo. O que que acontece? Talvez você esteja vivendo numa cidade, que tem poucas igrejas ou talvez até nem tenha, eu não sei, e aí uns irmãos mais tímidos, você não teve uma relação mais próxima, porque normalmente a igreja adventista, ela é totalmente aberta à comunhão com outros irmãos e até com aqueles que não nos consideram irmãos, iríamos assim. Então para você ter uma ideia, a Santa Ceia, como nós celebramos, ela é comunhão aberta. O que que isso significa? Para celebrar a Santa Ceia na nossa igreja, você não precisa ser membro da igreja. Pode ser de qualquer outra religião. Se você tiver uma compreensão inicial e básica do que significa a Santa Ceia e você participar da cerimônia do Lava Pés, você vai participar da Santa Ceia conosco. Então houve algum ruído de comunicação de algum irmão nosso aí na sua cidade, mas eu lhe garanto, procura, tem um site Encontre Uma Igreja. Deixa eu pesquisar aqui para você e vai fazer o seguinte, meu irmão. Não, não, a gente vai colocar um GC aí, professor. Vai colocar melhor. Procure Uma Igreja. Procure Uma Igreja. Olha só, esse daí, você que está vendo na TV aí, está aparecendo para você. Encontre Uma Igreja.com É isso mesmo? É esse site. Você acessa esse e-mail que você pode encontrar na igreja onde quer que você esteja. E diz assim, meu irmão, aí você vai achar, você vai colocar ali o CEP do seu endereço, você vai ver igrejas próximas se tiver na sua cidade, você vai dizer o seguinte, olha, lá o Leandro, o título do Namira da Verdade me disseram que eu seria muito bem recebido aqui. Pode dizer. E se alguém não te receber bem, nos informe. Eu não acredito. É isso mesmo. Eu não acredito, mas nos informe. Você será muito bem recebido. Tem muita coisa da palavra de Deus, meu irmão, para você aprender. Deus quer lhe mostrar muita coisa nova, tá bom? Que Deus te abençoe e obrigado por acompanhar o nosso programa. Muito bem, muito bem. Olha só, esse é o site, o site encontreumaigreja.com Você tem ali a informação, tem os mapas, tem a cidade, você coloca a sua cidade, onde quer que você esteja aí, você vai ter a chance de encontrar uma igreja adventista bem pertinho de você. Uma pergunta que chegou aqui para a gente pelo SMS, deixa eu só ver aqui porque está chegando tanta pergunta, era a pergunta da Bianca, mas olha Bianca, se você já mandou de novo, sumiu a sua pergunta aqui. Sumiu, já mandou de novo aqui, infelizmente, já remontou a pergunta da Bianca, mas eu vou colocar aqui a pergunta que chegou aqui para a gente. quem mandou foi o Ricardo Rodrigos, ele diz o seguinte, boa noite homens de Deus, eu sou do ABC aqui, Santo André, Paulista, vocês fazem um esclarecedor programa, muito obrigado por nos acompanhar, meu irmão. A minha dúvida é a seguinte, aprendi que no céu não haverá casais como aqui na Terra, mas seremos como anjos, mas e após completarem os mil anos, quando retornamos para esse planeta restaurado, nós seremos, poderemos ser como casais, como hoje? E aí, professor, o que a Bíblia fala sobre isso na nova Terra, após o milênio, uma vez que no céu é dito que seremos como anjos? Veja, eu vou ler aqui brevemente um texto, e já adiantar para o meu irmão o seguinte, nós não temos todas as respostas a respeito da vida futura, mas nós temos aqui um vislumbre, Jesus nos deixou um texto. Até porque não foi revelado, né, professor? Não foi revelado, ele deixou um texto apenas, e com esse texto nós chegamos a algumas conclusões, mesmo sem ser dogmáticos. Aqui em Mateus 22, 30, Jesus Cristo estava tendo aqui a partir do verso 23 até o 33, ele estava tendo aqui uma, diríamos um debate com os saduceus, os saduceus eram um partido político, religioso, dos dias de Cristo, eram oponentes dos fariseus, diríamos assim, e os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos e nem na essência de anjos, e eles fizeram uma pegadinha com Cristo, tentaram pegar a Cristo. Como eles não acreditavam na ressurreição, eles usaram o seguinte argumento, olha, já que vocês ensinam que vai haver ressurreição, digamos que uma mulher teve sete maridos, eles inventaram obviamente, esse caso, e aí, os sete morreram, obviamente, ela morreu, aí eles perguntam para Jesus assim, olha, na ressurreição, de qual dos sete ela vai ser esposa? Eles pensaram, agora nós vamos quebrar ele, porque já que ele crê na ressurreição e essa mulher foi desposada por sete homens, com qual desses homens ela vai ficar após a ressurreição. Só que aí Jesus deu a seguinte resposta, versos 29 e 30, respondeu-lhes Jesus, errais, não conhece nas Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Então, o que Cristo dá a entender para nós aqui? Mesmo que ele não esteja nos revelando tudo em um versículo de como será a vida na eternidade, ele nos mostra que realmente que a estrutura familiar como conhecemos hoje será diferente. Eu gosto de um comentário de Ellen White no livro Medicina e Salvação, Página 99, que ela usa uma expressão assim, que a família da terra será uma com a família do céu. Agora, não temos realmente como entrar em muitos detalhes. Agora, o que o texto indica é que realmente a estrutura familiar será diferente. Aqui nós amamos mais quem é do nosso sangue, diríamos assim, mas no céu, na eternidade, entre aspas, todos serão do mesmo sangue. Então, fica difícil para nós entendermos profundamente esse texto, primeiro porque é só um, e segundo porque nós não temos um outro padrão familiar com o qual nós possamos avaliar a estrutura de família. Então, nós vamos conhecer isso quando realmente vivenciarmos essa experiência na eternidade. Agora, uma outra pergunta que chega mais ou menos relacionada com esse tema, chegou aqui no nosso Facebook, quem mandou foi a Daisy Helena, e ela disse, boa noite, pessoas abençoadas, graças a Deus, é segunda-feira. Fico sempre esperando por esse programa sagrado que salvou a minha vida. Obrigado, minha irmã, pelas suas palavras aqui. Ela diz, não sei se seria uma pergunta plausível, mas é algo que penso e me pergunto muito. Quando formos para a Terra Santa, iremos lembrar dessa nossa vida, aqui e das pessoas que estiveram conosco, gratidão pela resposta, Deus abençoe grandemente a vocês. A paz. Professor, no céu e na nova terra, nós vamos ter lembranças dos nossos queridos aqui, que talvez não foram, lembranças de como nós vivíamos aqui, como é que vai ser isso? Ou simplesmente vai passar assim, um rolo compressor, vai acabar tudo, minha mente já não vai ter mais nada, você é um anjinho lá, não vou saber de nada que aconteceu aqui. Como é que é isso? Como que a Bíblia fala algo sobre isso? É muito interessante essa pergunta da nossa amiga, obrigado pela sua confiança. Veja, quando o Apocalipse fala que não haverá lembranças das coisas passadas, a Bíblia quer dizer que nós não vamos mais ter aquela experiência de sofrimento, não é? Que nós tivemos por causa do pecado. mas Deus realmente não vai apagar a nossa memória. A nossa memória não será apagada, ela será transformada. Isso vai acontecer com a nossa mente, com o nosso corpo. Você percebe ali em 1 Coríntios 15, que vai haver a glorificação, que é a transformação do corpo, da mente, da natureza. E você tem alguns textos na Bíblia que indicam que a nossa memória será preservada. Óbvio que uma mente transformada, novas conexões neurais, sem natureza pecaminosa, as lembranças não nos machucarão como machucam hoje. Então, teremos uma outra mentalidade. Agora, que Deus realmente vai preservar nossa memória, um dos textos que eu gosto muito, que eu me recordo agora, que dá essa indicação para nós, é Mateus 8,11, por exemplo, que entra aí um pouquinho mais de forma específica na sua pergunta sobre conhecer ou não pessoas, ou lembrar delas. Jesus diz assim, Mateus 8,11, Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus. Ele está falando aqui da salvação de pessoas que não eram do judaísmo, nesse contexto, mas o que nós podemos deduzir aqui? Que se as pessoas vão conhecer no Reino dos Céus Abraão, Isaac e Jacó, se vão conhecer os patriarcas bíblicos e profetas, por que não reconhecer quem já conhecia antes? não teria uma lógica. Eu vou conhecer os personagens bíblicos, mas não vou reconhecer quem eu já conhecia? Não teria uma lógica. Então, Deus vai preservar a nossa identidade. Grava isso aqui, Deus vai preservar a nossa identidade. O que vai acontecer é que a nossa mente, a nosso corpo, a nossa natureza e a própria identidade serão transformados. mas Deus vai preservar aquilo que nós realmente somos. A nossa, diríamos entre aspas, essência, sem o pecado, mas Deus vai preservar a você, a mim e a todos aqueles que forem salvos. Muito bem, muito bem, olha o nosso tempo corre contra a gente, mas vamos lá, mais uma perguntinha que essa aqui quem mandou foi o Micael Lucas e a pergunta do Micael é a seguinte, ele mandou pelo nosso Instagram, você pode mandar lá arroba na mira da verdade a sua pergunta. Boa noite, gosto muito de teologia, da teologia adventista e admiro, mas esses dias fiquei triste ao saber que o decreto dominical que de acordo com os ensinamentos adventistas será o sinal da besta, fazendo com que o sábado seja um ponto de salvação. Isso é verdade? É isso mesmo? Vocês acreditam que quem guarda o domingo terá o sinal da besta? Professor Leandro Quadros, nos ajude aí com mais essa questão aí que talvez estejam falando e não sei se é isso que a Bíblia diz, como é que é? Olha, muito boa essa pergunta do irmão. Eu vou pegar aqui uma obra oficial adventista para você entender essa questão do decreto dominical. em relação à sua pergunta, óbvio, isso aqui é um tema bem amplo, não podemos fazer um estudo bíblico aqui agora, eu quero entrar na sua pergunta específica. Quem guardou ou guarda o domingo tem o sinal da besta? Vamos ver isso aqui. Esse é uma... é uma questão... Eu gostei muito dessa sua pergunta... Meu irmão e você foi muito sincero e correto. Sabe por quê? Porque você expressou a sua dúvida e veio aqui perguntar para nós mesmos a respeito. Muitos já recebem a ideia Ah, não, é isso mesmo e não vão conferir. Deixa eu lhe ajudar aqui, ó. Eu vou ler para você um texto. O Grande Conflito, página 449, para você saber a nossa posição oficial. Se algum membro falar contrário a isso, esse membro não sabe aquilo que a própria igreja dele ensina. Mas veja o que ela diz aqui, ó. Mas os cristãos de gerações passadas observaram o domingo supondo que em assim fazendo estavam a aguardar o sábado bíblico. E hoje, a Leóni falando nos dias dela, existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, ou seja, tanto no meio protestante quanto católico, há verdadeiros cristãos. Ela está dizendo isso aqui. Tem nada de exclusivismo aqui, né? Que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Quando, porém, agora aqui entra a questão, ó. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, e isso não chegou ainda, não é? De forma mundial, e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem, então, transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, veja, está o verbo no futuro, né? Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Então, o que que ele vai te ensinar aqui, ó? Esse é o posicionamento oficial nosso. Ninguém que guarda o domingo tem o sinal da besta, porque não existe ainda o decreto dominical. Ele não foi dado de forma mundial. Agora, quando isso ocorrer, algo futuro, pouco antes da volta de Cristo, aí todo mundo estará esclarecido, todo mundo vai saber quando e como Deus deve ser verdadeiramente adorado. Ok? Então, a informação que lhe foi passada por irmão, ela foi incompleta. E não que o sábado vai ser um meio de salvação, ele vai ser uma demonstração externa de uma santificação interna que está sendo efetuada pelo Espírito Santo. Até alguns podem até pensar assim, eu mesmo, até mesmo na nossa própria igreja, pode alguém ser tentado e pensar assim, bom, se eu guardar o sábado pouco antes de Cristo voltar, eu vou ter o selo de Deus. Não necessariamente. Só pode ter o selo escatológico do sábado quem tiver o selo do Espírito Santo, de Efésios 1, 13, Efésios 4, 30 e 31. Se não tiver o selo do Espírito Santo, não vai ter o selo escatológico. Não é? Então, obrigado, meu irmão, pela sua confiança e obrigado por você enviar a sua pergunta a nós ou o que fosse buscar na própria igreja adventista mesmo, você fez o correto. Muitos mitos são espalhados sobre o adventismo porque muitos não buscam as fontes primárias e você fez diferente. A gente tem que ir para mais um intervalinho. Aproveite o intervalo, manda a sua pergunta para a gente e a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, é muito bom ter a sua companhia aqui para você fazer as suas perguntas e fazer esse programa acontecer. Mas agora, nesse bloco, eu quero trazer uma novidade para você que acompanha a gente aqui no programa Na Mira da Verdade. Principalmente a você, jovem. A gente, volta e meia, recebe perguntas das nossas crianças, dos nossos adolescentes, jovens que mandam aqui perguntas para a gente e olha, nós fizemos uma revista esperança especial para essa faixa etária. Olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos, é a nova revista Esperança que tem o título Eu no Universo. É um guia de estudos especialmente para você, jovem, que quer aprender sobre a Bíblia. E olha, ela é muito bem ilustrada, ela tem oito lições aqui, fantásticas, e no final de cada lição tem um questionariozinho para que você possa responder. É muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar de ter essa aqui, Revista Esperança Novo Tempo Eu no Universo. Para você ter essa revista aí na sua casa sem você pagar nada, você pode pedir agora. É só você ligar para a gente 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 Nós temos uma grande equipe aqui pronta para receber a sua ligação e fazer o seu cadastro e mandar para você a Revista Esperança Eu no Universo. Um guia de estudo especialmente para você jovem, você que quer saber, por exemplo, olha só os temas que nós colocamos aqui, por que precisamos estudar a Bíblia? Por que você acha que você jovem precisa estudar a Bíblia? E olha, que legal a ilustração desse guia de estudo. Olha, não sei se a câmera consegue focalizar aqui, chega mais pertinho de mim e você vai ver. Eu vou até chegar aqui, é maravilhoso. Vamos ver aqui, essa câmera aqui consegue pegar? Aqui, então vamos lá. Está difícil aqui, está difícil. Vamos ver se deu certo. Conseguiu pegar um pouquinho aí, câmera? Olha, vai dar um zoom. É fantástico a ilustração, ela está toda ilustrada, muito bonita e eu tenho certeza que você vai gostar. Por que precisamos estudar a Bíblia? Essa é uma das lições que nós temos aqui. muitas outras questões, muitas questões que vão ser sanadas aqui nesse estudo, nesse guia de estudo da revista Esperança. E olha, tem uma novidade, um dos autores desta revista aqui está com a gente aqui, lá no cenário do Leandro, professor Leandro Quadros. Quem que você está recebendo aí? São duas pessoas que se envolveram para fazer esse estudo bíblico. O pastor Igor Rocha e o pastor Brian. Quem é que está com você aí, meu amigo? O pastor Brian, Tito, está aqui comigo. Vamos bater um papinho com ele e vamos depois aproveitar a oportunidade. Pastor Brian, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor. Nós vamos colocar, pastor, hoje você também na mira da verdade aqui. Opa! Quero ver aí. Isso é uma bênção. Tudo bom. Veja, o pastor Brian, ele apresenta o programa Entre Família? Isso mesmo. Em espanhol. De onde você é natural, pastor? Eu sou argentino. Argentino. Como essa revista Esperança sai tanto para o público hispano como para o brasileiro, o pastor Igor fez a parte em português e em espanhol e juntou, bateu o papo e saiu a revista. E como que foi, pastor, a experiência de você elaborar esse estudo bíblico? Já tinha elaborado algum estudo bíblico antes dessa forma? Sim, foi um desafio grande porque a Novo Tempo dentro de todas as edições da revista Esperança tem para diferentes públicos. para o adulto, para sentimento, profecia, evidências e demais. Mas não tínhamos um material para o que era o adolescente jovem. Então a gente foi preparando o pastor Igor tem muita experiência com o adolescente, eu trabalho mais com os universitários, os jovens. Então a gente juntou a cabeça. Duas experiências interessantes. Exatamente. E foi misturando ideias. Ele colocou sua experiência ou a minha. A gente conversou com muitos jovens porque a ideia era perguntar para eles qual era a sua necessidade, como a gente podia ajudá-los e bom, o estudo bíblico procura uma jornada de oito lições levar eles desde não conhecer nada até poder entregar sua vida a Jesus. E uma pergunta, pastor, aqui eu estou vendo um título muito interessante, Eu no Universo, a sua identidade como jovem cristão. Em resumo, pastor, para você, o que seria um jovem, o que um jovem tem que fazer para ter uma identidade cristã neste mundo pecaminoso no qual vivemos? Difícil, e uma das coisas que eu mais gostei de escrever o estudo foi que eu era um jovem sem identidade. Eu passei de quase não querer saber nada com a igreja ou com a Bíblia e agora ser pastor. E essa mudança que aconteceu na minha vida eu quero que outras pessoas possam ter ela também. Esses jovens que por aí não sabem quem eles são, qual é a razão da sua vida e estudo que trata de compartilhar é que sua identidade é uma coisa que você tem que procurar. não é uma coisa que você tem que descobrir. Você tem que procurar essa identidade em Jesus. Em Jesus. É Deus que dá essa identidade. Eu gosto que a Bíblia pode começar de muitas formas mas Deus começa falando no começo eu criei tudo. Porque quando você sabe que Deus é seu criador você encontra a sua identidade. Identidade. E essa identidade dá para você um propósito, dá um valor mas se a gente deixa de lado Gênesis capítulo 1 versículo 1 tudo o restante tem sentido. Então acho que é um jovem que entende seu lugar e entende o lugar de Deus. E quando a gente encontra em Deus tudo aí a gente encontra tudo a essa identidade propósito e valor. É difícil? É. Mas é possível. É possível. Mas é difícil porque a sociedade fala se olha a você mesmo encontra a você sua identidade seu propósito seu valor. Então a gente tem que virar e olhar para Deus e aí é onde encontra o sentido da vida. Mas eu queria fazer uma pergunta então. Eu abri o programa eu abri o anúncio aqui da nossa revista falando sobre o primeiro tema por que precisamos estudar a Bíblia? Agora eu queria que você respondesse para a gente aí por que precisamos estudar a Bíblia Pastor Brian? Muitas vezes quando a gente fala com os jovens vemos a Bíblia como uma coisa que a gente tem que fazer ah hoje eu tenho que ler minha Bíblia mas quando eu compreendi que a Bíblia não é uma coisa que eu faço e alguém que eu conheço aí tudo muda porque já não é uma atividade que eu tenho que fazer é uma pessoa com a qual eu me encontro é uma relação não com o livro mas com a pessoa em específico exatamente já não é só ah tenho que ler esse capítulo esse texto bíblico não eu vou para conhecer Deus e nesse momento a ideia muda por que? porque eu como jovem procuro esse relacionamento procuro saber quem é Deus qual é a sua vontade para a minha vida por que eu preciso conhecer a vontade de Deus se eu quero encontrar minha identidade nele pelo menos eu tenho que saber quem que é esse Deus o que ele quer para mim e construindo essa intimidade a gente forma esse relacionamento é difícil de novo é mas é possível mas para isso cada dia a gente tem que procurar Deus e quanto mais a gente procura mais a gente encontra também agora Leandro você sabe que a gente vendo aqui esse belo guia de estudo da revista Esperança que está sendo preparado foi preparado aqui para entregar para os nossos jovens a gente vê temas fantásticos mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês aí eu acho que de repente vocês podem até bater um papo sobre isso como que a gente consegue descobrir o nosso propósito como é que o jovem hoje pode descobrir o propósito dele o que que a Bíblia pode nos orientar sobre isso é o que nós nós comentamos aqui não é Tito e Passora o nosso propósito ali está em Gênesis 1 né na criação é lógico que o jovem vai ser defrontado especialmente no período no período do ensino médio também mas especialmente do ensino médio também